E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai reagir meus amigos, a análise do episódio 226 de Jujutsu Kaisen do canal do Tô Nerd Satoru Gojo sobrevive aos cortes de Sukuna e parte pro combate, cara, hype absoluto dessa luta aí Caraca, já tá nos 226 meus amigos Exatamente, 226, caso você não conheça o canal do Tô Nerd, o link tá aqui na descrição Se inscreve lá meus amigos Se inscreve lá, exatamente, a gente tá acompanhando o mangá pelas análises que ele traz no canal dele, tá bom? Porque aí assim a gente acompanha todo mundo junto, beleza? Verdade meus amigos Lembrando que hoje o Mi 15 tem live lá no canal de games, então não esquece de passar por lá e já garante sua inscrição E também à noite tem live lá na plataforma roxa, caso você não segue a gente lá, já passa por lá e segue a gente também, beleza? Verdade meus amigos, então Bora pro vídeo Bora Galera do céu, acaba de sair os spoilers de Jujutsu Kaisen 226 e eu vou falar uma coisa pra você Que coisa maluca, que reviravolta nessa luta, você vai cair da cadeira Então já se segura aí e vem comigo até o fim do vídeo pra não perder nada Fala galera, beleza? Tô Nerd na área pra mais um vídeo de Jujutsu Kaisen Hoje trazendo pra vocês os spoilers do capítulo 226 Agora são cinco e meia da manhã, tô gravando aqui antes de começar a minha rotina de trabalho normal galera Eu tinha que postar esse vídeo pra vocês o quanto antes E o agradecimento especial de hoje vai pra Ana Caroline lá do Instagram Mandou pra mim os spoilers, os vazamentos logo de manhãzinha já, beleza? Um grande abraço minha querida, muito obrigado viu? Mas agora sem mais enrolação, porque eu já sei que você aí já se inscreveu, já ativou o sininho e largou o likezão no vídeo Bora saber tudo o que rolou em Jujutsu Kaisen 226 Segundo os spoilers, o capítulo começa exatamente onde o 225 parou Com o pescoço do Satoru Gojo sendo realmente cortado por Ryomen Sukuna dentro da sua expansão de domínio A gente vê que o Yuji fica muito preocupado enquanto observa o Gojo ser cortado Mas o Gojo faz o impossível galera, sim! Ele foi curando o pescoço ao mesmo tempo que o corte foi passando O Alakibutsu de Muzan lá de Demo Slayer Então você que no meu vídeo passado votou nessa opção, pô, ganhou na loteria, né? Fala sério Rigurumi então olhando isso que aconteceu, comenta que mesmo o Satoru Gojo tendo ali curado o seu pescoço Ele ainda continua dentro do domínio do Sukuna E os ataques da barreira continuarão O Chozo então responde que por conta do domínio do Sukuna não ter uma barreira O Satoru Gojo pode, ó, sair vazado dali o quanto antes pra escapar dos cortes E o Hakara acrescenta que mesmo que o domínio do Sukuna cubra toda a Shibuya Gojo pode escapar facilmente Mas o Kusakabe diz que desde que o domínio de Gojo foi destruído Gojo não pode usar a sua técnica inata Assim na volta então pra luta a gente vê um Sukuna gargalhando ali da cara do Satoru Gojo E ele fez exatamente o que eu falei pra vocês O que ele faria caso o Gojo curasse o primeiro corte Ele mandou um monte de corte, meu amigo Segundo os spoilers, o Gojo ficou ali, ó, arregaçado mesmo De tanto corte Mas o Gojo consegue permanecer em pé Porque ele vai fazendo igual o Musan faz mesmo Conforme as lâminas vão passando, os cortes vão passando Ele vai se curando o mais rápido possível Pra não perder a sua vida Mas segundo os spoilers, até o olho do cara caiu pra fora Gojo então não vê outra alternativa A não ser correr pra cima do Sukuna e tentar fazer ele parar de usar os cortes definitivamente E então os dois começam novamente um combate corpo a corpo Sukuna dá uma risadinha e elogia o Gojo por ainda conseguir lutar contra ele E o Gojo está continuamente usando energia amaldiçoada reversa Para sobreviver aos cortes do Sukuna, galera Ele também deduz que o centro do domínio de Sukuna Não é o próprio Sukuna, mas sim o seu santuário Que é aquele totem que fica atrás do Sukuna quando ele invoca a expansão de domínio A cena volta pros xamãs que estão assistindo a luta E o Yuji pergunta o que acontece se o santuário do Sukuna for destruído O Kusakaba e a Neimei respondem que o material animado do domínio interno De alguém pode ser apenas simbólico E como o mesmo Gojo com seus seis olhos não está tentando Não adianta nada destruí-lo E quando todos ali que estavam assistindo pensavam que realmente o Gojo já ia com os dois pés juntos Pra terra do sem ninguém O Gojo coloca-se na posição do novo estilo de sombra Domínio simples, a mesma posição que a Tissoukumi Yuki A mesma técnica que ela usou contra o Kenjaku, galera O Satoru Gojo faz a mesma técnica da Tissoukumi Yuki Será que ele foi treinado pela xamã mais poderosa A primeira xamã ali, degrau especial da história moderna de Jujutsu Kaisen Yuji ao ver isso fica surpreso e pergunta como que o Gojo sabe fazer isso E do que cê dou pra ele, pô, tá de sacanagem, que porcaria de professor esse E o Kusakaba responde que o Gojo sabe fazer Mas ele não sabe muito bem como explicar para outras pessoas a mecânica por trás disso Mas uma coisa interessante é que segundo os spoilers Ao mesmo tempo que o Satoru Gojo faz o domínio simples Fica ali paralisado e então os cortes do Sukuna são neutralizados Ao mesmo tempo que ele faz isso Ele também consegue usar a energia amaldiçoada reversa Para se curar dos cortes do Sukuna E o Choso responde que ele consegue isso por conta do domínio simples Gastar o mínimo de energia amaldiçoada para ser ativado Foi pra isso que ele foi criado, não é verdade? Mas que mesmo fazendo isso, o Gojo só está ganhando tempo na batalha Porque isso não vai ser suficiente para que ele consiga se manter vivo e vencer o Sukuna As cicatrizes do Gojo então parecem curadas Mas Sukuna mais uma vez corta o rosto do Satoru Gojo Corta o pescoço, corta o braço Está se divertindo, brincando Que nem uma criança com as crianças mimadas Pinteira que fica brincando com o brinquedo Chutando para todo lado Está desse jeito todo o Satoru contra o Sukuna agora Gojo então mais uma vez para parar ali o ataque do Sukuna Põe-se em posição de domínio simples No vestido de sombra Para curar o seu corpo novamente E o Inu então ao observar isso diz que por mais que o Gojo gaste o mínimo de energia amaldiçoada Para conseguir usar as suas técnicas em combate Ao usar frequentemente a reversão de feitiço para curar o seu corpo A energia reversa Ele está gastando o dobro, no mínimo ali o dobro de energia amaldiçoada Ou seja, o Satoru Gojo uma hora ou outra vai ficar sem energia Porque vale lembrar que ele não tem energia ilimitada Então o negócio está apertando para o lado do Satoru Gojo O Gojo então carrega os seus pés com energia amaldiçoada E parte para cima do Sukuna em alta velocidade E não foi para dar um soco Não foi para dar ali um raio roxo na cara do Sukuna Foi para dar um abraço no cara, rapaz Ele se agarrou como um macaquinho ali na frente do Sukuna O Sukuna ficou espantado Falou, rapaz, está pensando o que? Está me estranhando, meu amigo? E então o Gojo afonta o seu dedo para lançar o vermelho Lembra que eu falei para vocês no vídeo mais recente do canal Que eu achei estranho o fato do Satoru Gojo não ter usado o vermelho em batalha ainda Sendo que até o roxo ele já usou Que talvez o vermelho do Satoru Gojo estivesse guardando algum segredo Pode ser que nos próximos capítulos Ou quando sair esse mangá aqui traduzido, bonitinho Para mim trazer para você na sexta ou sábado Pode ser que o mistério do vermelho seja revelado para a gente E confirme esse vídeo que eu fiz Todos então ficam espantados Porque o Gojo não era para ter condições de usar a sua técnica inata agora Logo depois de ter seu domínio estilhaçado pelo Sukuna Mas o Yuta percebeu uma coisa ali olhando a luta Que o Satoru Gojo ao invés de se curar completamente no último domínio simples Estilo de sombra que ele fez Ele guardou, ele concentrou a energia emaldiçoada o máximo que ele pôde Para poder desbloquear a sua técnica inata mais rapidamente E assim então o Satoru Gojo lança um raio vermelho na cara do Sukuna E lança ele contra o santuário malevolente que é levantado ali Aquele token atrás do Sukuna quando ele faz a explanação de domínio E a última página então é essa aí que você está vendo aqui agora O Satoru Gojo aproveita esse tempinho livre aí Para se curar completamente dos cortes do Sukuna E o Sukuna levanta com um estrago ali no lado esquerdo do seu rosto Desse raio roxo que deu na cara do Sukuna Queima a roupa Ali estragou metade do rosto dele Ele também vai se curando Para continuar a batalha contra Satoru Gojo E o narrador aqui Segundo os spoilers Está tudo japonês Eu não sei Será que o Satoru Gojo realmente vai morrer? Hahaha E assim termina os spoilers do capítulo 226 do mangá de Jujutsu Kaisa E galera vamos lá, vamos lá, vamos lá No vídeo do 225 eu falei para vocês que o Satoru Gojo realmente teve seu pescoço cortado Se quando sair a tradução oficial for confirmado o que os spoilers falaram Realmente o corte atravessou o pescoço do Satoru Gojo E o Sukuna esperou ele se curar ali para continuar cortando o seu corpo novamente Ou seja, aquilo que eu falei para vocês no vídeo Que vocês ficaram loucos aqui Ah, não deve ser maluco, cara Você está doido, está bebendo muita pedra Realmente Se sair a tradução oficial se confirmar esses spoilers Realmente foi isso que aconteceu O Sukuna deu o primeiro corte Esperou ali Ah, se cura aí Se curou Aí quando o Satoru Gojo curou Ele mandou uma rastrocenta um corte para cima do Satoru Gojo E no vídeo de ontem Eu dei três opções para o Satoru Gojo sair dessa convida Qual que era a primeira? A primeira era o Sukuna dar tempo para o Satoru Gojo Se curar para continuar o combate Foi meio isso que aconteceu Mas é claro que depois o Sukuna foi e mandou o mundo era de corte de novo Então não deu muito certo Mas é mais ou menos A segunda opção era o Yuta Até ela transportar a galera toda ali para o campo de batalha E enquanto os xamãs mais fortes Sakari, Maki e Yudi seguravam o Sukuna Ele ia lá e dava uma remendada No gassucatão dos olhos azuis E a terceira opção Que até mesmo no vídeo eu falei Que não acreditava muito que isso pudesse ser possível Por causa da própria obra O que a obra mostrou e ensinou para nós A respeito da energia amaldiçoada reversa Mesmo não acreditando nisso Como muitas de vocês mandaram nos comentários Eu incluí como uma opção Que era o fato do Satoru fazer igual o Kibutsuji Muzan Lá de Demon Slayer Que ao mesmo tempo que o corte está passando Ele já está curando E isso se concretizou segundo os spoilers do mangá Ao mesmo tempo ali que o corte do Sukuna Estava cortando o Satoru Gojo E estava se curando muito rápido ali Para poder se manter em pé e com vida na batalha Então cara, que da hora rapaz Meu Deus do céu Realmente nesses spoilers se confirmou Que aquela teoria que eu tinha feito Que talvez a alma do Yuji estivesse no corpo do Satoru Realmente caiu por terra Que era lá Não deu certo galera É uma hora ou outra que era Não tem o que fazer Mas vendo aqui esse último quadro Eu achei uma coisa interessante No japonês mesmo Está vendo esse quadradinho aqui Onde o Satoru Gojo Possivelmente vai estar ali Ativando o seu raio vermelho Então esse quadradinho é muito parecido Com o quadradinho do Sukuna Falando bulga galera Não é a mesma letra Palavra que está no meio Mas esse aspas Não sei como é que chama tá galera Esse quadradinho que fica em volta assim É bem parecido Será que o Satoru Gojo Realmente a partir de agora Vai mostrar para a gente novas cores Que nem eu fiz no vídeo A cor da destruição Vai somar o seu vermelho Com as outras cores do ilimitado Para poder se manter nessa luta Contra o Sukuna Galera Se isso acontecer Se isso acontecer Eu saio Pelado não saio Eu saio correndo na rua Gritando Satoru Gojo Mas mesmo assim galera A gente percebe Pelas próprias imagens aqui Mesmo que não tem a tradução Que o Sukuna continua agora Na vantagem da luta O Satoru Gojo não está tendo Velocidade suficiente Para conseguir dar algum golpe Preciso no Sukuna E em troca Ele está recebendo corte Para tudo quanto é lado Galera do Sukuna Em cada trocação É corte para todo lado Ele teve que recorrer Para um domínio simples galera Para conseguir continuar vivo na batalha Então está apertando a bota do Satoru Gojo Ele vai ter que mostrar alguma coisa nova Se não galera É game over mesmo Eu ainda estou no time Sukuna Não porque eu sou fã de Sukuna Mas pelo que estou vendo na batalha E pelo que a obra mostrou O Sukuna ainda é superior A Satoru Gojo bastante viu Mas diz você O que você achou Desse spoiler Gostou? Acha que é isso Vai se confirmar na sexta-feira Quando eu trouxer o vídeo oficial Para vocês? Deixa aqui nos comentários A sua opinião Que é muito importante E é lógico galera Se você não quer perder O capítulo oficial Aqui no canal Traduzidinho Mastigadinho Analisado Completo Para vocês Já vai se inscrever Não marca a toca não galera O Youtube não vai avisar você Bater na sua porta E falar que o vídeo do Tô Nerd Saiu não Você tem que se inscrever Ativar o sininho das notificações E já largar o like Nesse vídeo Porque assim o Youtube vai falar Opa Esse cara tá interessado Em Jujutsu Kaiser Vou ali Quando saem novos vídeos Vou mostrar pra ele Então Você vai vir aqui Vai assistir Vai ficar por dentro De tudo que rolou Na íntegra Nesse capítulo insano Semana que vem Não tem capítulo Tá Mas vai ter A Tô Nerd Responde Ainda essa semana Vai ter muita coisa De Jujutsu Vários vídeos Já gravados aqui Que eu vou editando E vou lançando Pra vocês Certinho Agora é 6 e 10 da manhã Acabei de gravar Agora esse vídeo Tô acabando agora De gravar Vou editar Pra antes das 8 Eu chegar no meu serviço Chegar atrasado Mas fazer o que né Gente Nesses dias É bem complicado né Então eu peço pra você Encarecidamente Menos pra vir Fazer parte da família Tô Nerd Que isso ajuda E ajuda demais Certinho Galera Esse é o fim do vídeo Obrigado por permanecer Até aqui E valeu Bom meus amigos Primeira dúvida Esses spoilers São lançados Propositalmente É Ou não Se vocês puderem Me explicar Sobre isso Nos comentários É bom Agora falando Sobre o capítulo Meu Deus do céu Hype absoluta Hype dos amigos Nossa senhora Mano O Satoro Mano Todo cortado Ali Pio 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 Meu Deus Eu quero muito ver Isso animado Ele tipo Sendo Fuzilado Pelo Sukuna E se curando Ao mesmo tempo Topzeira demais Mas mano O Sukuna Ele é brabo demais Não tem como E eu acho Que se o O Satoro Não tivesse agarrado Ele ali Pra dar o golpe Não teria acertado Ele Entendeu Nossa mano Muito bom Nossa Muito bom Mesmo Tá muito top Meus amigos Análise do Tô Nerd Meus amigos Tá muito da hora Porque o bicho É divertido Então tá muito top Mesmo E a única opção Mesmo Do Satoro Foi ter agarrado O Sukuna Porque senão Já era E ter dado esse poder Daí O que O meio De ele dar uma respirada Pra ele voltar Mas eu acho Que o Sukuna Tá fazendo O Sukuna Tá fazendo Isso daí De proposta Só pra arregaçar O roxo Pra mostrar Que ele é superior Verdade A gente viu Com o barulho Que a Laura Entrou aqui No final do vídeo Beleza Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Comenta pra gente O que você achou E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau